Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto. E a TV Saúde Quanto é a nossa TV que nós respondemos uma pergunta, é um programa semanal aqui no YouTube, onde eu respondo uma pergunta voltada para o autoconhecimento, a transformação físico-quântica, neurociência, empoderamento pessoal, lei da atração, enfim, autocura, curas naturais, então é um leque muito grande. No entanto, o canal é voltado para levar até você o acolhimento, a esperança, o empoderamento para que você se transforme em uma pessoa melhor e contribuindo para a sua transformação, você também contribua para o mundo melhor. Espero que você possa estar na próxima turma do nosso curso Salto Quântico, onde eu vou dar uma assessoria durante três meses àquelas pessoas que participarem. Nós vamos também ter o desafio da mudança de um hábito por dia, lá no cantinho da Saúde Quântica, que é um grupo fechado, onde eu assessoro essas pessoas junto com a minha equipe. É um curso que só acontece duas vezes por ano e é onde nós podemos aprofundar, trabalhar a autocura, o autoconhecimento, a transformação. Milhares de pessoas já passaram por essa transformação. Quem sabe você possa estar conosco na próxima turma. Mas vamos para a pergunta de hoje. Lembrando que se você tiver uma pergunta, deixa lá nos comentários. Lembra também de curtir e compartilhar esse vídeo para que a gente possa atingir cada vez mais um número maior de pessoas. Hoje estamos chegando, nos aproximando de 100 mil pessoas no nosso canal. Fico muito feliz de estar atingindo uma quantidade tão grande de pessoas voltadas para a busca da transformação e do autoconhecimento. Vamos expandir isso, compartilhar, para que mais pessoas possam acessar esses conteúdos que são realmente transformadores. E a pergunta de hoje é muito profunda, é uma pergunta genuína, é um tema que interessa a todos nós, que é a questão de Deus. Vamos então olhar para Deus a partir desse viés da ciência moderna e da espiritualidade moderna também. Olá, professor Wallace. Eu tenho uma dúvida. Quem é Deus? Eu sei que existe uma consciência universal, porque de outra forma não era possível manifestar, mas a ideia de alguém nos proteger e ajudar não me parece real. Quando eu acredito que Deus é bom, assim se manifesta. Quando eu acredito que é cruel, igual. Parece mais que nós somos Deus, que existe de fato um Deus como a maioria das religiões nos ensina. Eu fui educado cristão, portanto, pergunto quem é Deus? De que maneira existe e de que forma interfere em nossas vidas? Se é que eu faço. Obrigado e abraço. É a pergunta do Mikael Gaspar. Obrigado pela pergunta. É um tema que faz parte do meu estudo, das minhas pesquisas. Eu sou um estudioso de muitas tradições espirituais. Esse é um assunto que me interessa, porque o meu trabalho de pesquisa é exatamente ciência, espiritualidade e autocura. A ciência é regida pelo hemisfério esquerdo, o conhecimento lógico, matemático, prático, que é a visão masculina do mundo. E o hemisfério direito, que é exatamente a visão feminina do mundo, é a intuição, é a espiritualidade, é a arte. Então, é buscar essa integração, porque nós somos isso, nós somos as duas coisas. É como a gente buscar esse equilíbrio para que a gente possa potencializar a nossa complexidade e beleza que é a vida humana. Então, a pergunta do Mikael é muito interessante, porque isso faz parte realmente da minha investigação e da minha história de vida, né? Então, eu fui educado na religião católica, eu era obrigado a ir para a missa todos os domingos. A família da minha mãe, principalmente, era muito católica, né? Só que eu via muitas distorções, tanto na família, como na sociedade. Então, eu via aquela coisa de que as pessoas iam para a igreja, então eu via pessoas que tinham comportamento durante a semana que não era justo, que agiam de maneira, às vezes, cruel, com muitos preconceitos e tudo. E todo domingo eu estava ali na igreja e na outra semana eu saía da igreja e continuava agindo de maneira inadequada. O próprio padre da minha cidade, que era um padre espanhol, ele prestava dinheiro e sajura, ele era agiota. Então, assim, aquilo tudo me trazia um certo desconforto. Aos 13 anos, para entender o que era a mensagem de Jesus, eu lia a Bíblia pela primeira vez, aos 13 anos. Eu lia a Bíblia já várias vezes, como outros textos e outras traduções espirituais. Como eu falei, eu sou estudioso dessa área, me interesso muito pela espiritualidade. E aí, eu me identifiquei de pronto com a mensagem de Jesus, percebi a mensagem dele de amor, de transformação, o que ele queria trazer e vi que havia uma desconexão muito grande em muitas pessoas que estavam ali, que falavam de Deus dia e noite, mas que a vida delas não tinha coerência com aquilo que Jesus pregava, o amor incondicional, aquela coisa, e você vai ver na Bíblia, nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Jesus deixou muito claro, Deus está, não procure lá fora, procure dentro de você. Então, está dentro de nós, então nós fomos feitos a imagem e semelhança, ou seja, nós temos essa potencialidade. No entanto, o que aconteceu com a religião é que ela foi sendo desenvolvida pelos homens, houve muitos interesses políticos e de poder, e aí o lado humano de Jesus, da transformação como ser humano, que é isso que aconteceu com ele, para atingir um nível de consciência, a consciência crítica muito elevada de um amor incomensurável pela humanidade, pelas pessoas, ou seja, a evolução humana, ele mostrou que era possível a evolução humana. Isso você vai encontrar também em Buda, você vai encontrar em outros mestres de outras tradições. Então, pessoas que passaram por uma história de vida, de muito aprendizado, de muito sofrimento, para evoluir e se transformar e se colocar a serviço da humanidade. Isso é lindo nos mestres espirituais. São Francisco, a história de São Francisco é belíssima, eu tenho uma identificação muito grande com São Francisco também. E aí, dentro dessa perspectiva, o que aconteceu é que se criou a ideia de um Deus punitivo, o recompensador, o julgador, e se disseminou isso aí, disseminou isso aí, levando culpa para as pessoas, medo, e dessa forma, as pessoas que estão por trás dessa visão de mundo sobre Deus, elas terminam dominando as pessoas pelo medo, pela submissão. Então, muitas vezes você vai ver pessoas que têm práticas completamente desconectadas e, em nome do Deus, elas fazem muitas maldades, elas são desonestas, elas pregam a violência, elas pregam muitas atitudes que estão muito, mas muito distantes mesmo do amor universal que Jesus pregou, ou seja, do perdão, do não julgamento. Então, você vai ver, você vai ver no aspecto da política mundial e brasileira, políticos antigos ou contemporâneos, você vai ver se usando o nome de Deus com objetivos meramente políticos, porque você vê o comportamento das pessoas, não tem conexão no caso do cristianismo com Jesus, não tem conexão no caso do budismo, que o Buda pregou, enfim, não tem conexão com nenhum mestre espiritual, porque eles falaram de amor, eles falaram de compaixão, eles falaram de perdão, eles falaram de superar os preconceitos, os julgamentos, você vê exatamente o contrário disso. Como é que a física quântica, como é que essa ciência vê essa questão de Deus? Então, veja bem, você me pergunta, tem um Deus? Tem uma inteligência. Não é um ser que está ali vigiando para punir ninguém, isso, na verdade, isso não existe. É a consciência, hoje, é trazida pela ciência, é que não existe isso. Imagina um ser humano, um ser que vai ficar ali 24 horas vigiando a vida das pessoas para saber se elas estão fazendo coisas boas e ruins e punindo. Que loucura, que sofrimento seria para esse ser. Não, há uma inteligência muito, muito extraordinária, que não precisa dessa vigilância, não precisa desse julgamento, não precisa dessa punição ou de recompensa. Tudo acontece em termos de vibração. O que há é energia, é campo de energia. Então, existe uma biblioteca cósmica, onde tem todas as possibilidades, que é exatamente o que a física quântica trata. Todas as possibilidades, nos dando o livre-arbítrio de ir na biblioteca, escolher o livro através do que você acredita, através do que você pensa, do que você sente, das suas ações. E aquilo que você acredita tem uma vibração eletromagnética, nós nos conectamos com essa biblioteca cósmica, e o livro, no capítulo certo, na página certa, está lá disponível. Quando você conecta-se com isso, você atrai isso para a sua vida, para que você vivencie isso. E a sua vivência é que vai lhe dar a sua experiência de vida. E a sua vivência e a compreensão de que você é responsável pelo que está manifestando, ou seja, não tem ninguém lhe punindo. É você que se pune quando você faz escolhas inadequadas. Não tem ninguém lhe recompensando. É você que se recompensa pelas boas escolhas que faz, entende? No entanto, sendo escolha boa ou seja escolha ruim, tem um aprendizado. E o objetivo dessa grande biblioteca é níveis. São níveis de consciência, como se nós tivéssemos evoluindo em sérias. Ou seja, nós temos deveres de casa, à medida que a gente aprende, que a gente se liberta, nós vamos subindo de nível. E a complexidade vai aumentando. A ideia é exatamente essa conexão com esse Deus interior, com essa inteligência interior que nos deu a capacidade de se conectar a qualquer possibilidade. Por isso que a física quântica trabalha com a ideia de co-criação. Porque nós não criamos sozinhos, nós co-criamos. Porque a possibilidade dentro já foi criada por essa inteligência, já foi disponibilizada. Está lá a possibilidade, a dimensão espiritual está lá. O nosso papel é se conectar. E aí quando a gente se conecta através do que a gente acredita, através da nossa percepção, através da nossa capacidade de co-criar, nós colapsamos. Quanticamente, colapsar significa aquilo que é uma potencialidade, ou seja, aquilo que está na dimensão espiritual, colapsa, é uma função de onda quântica, a possibilidade desaparece e vem a manifestação no mundo material. Então, quando a gente passa a ter consciência disso, nós passamos a entender que a responsabilidade da nossa vida é nossa. E essa entidade chamada Deus, são essas possibilidades. Na verdade, é uma inteligência extraordinária. Só que ele não está ali vigiando, ele está disponibilizando. Por isso que nessa perspectiva que nós trabalhamos, Deus é esse que também você vai encontrar nas religiões, é esse amor que vai perdoar quantas vezes você errar. Então, por exemplo, um Hitler que matou milhões de pessoas, ou um Stalin que matou milhões de pessoas, se essas pessoas reconhecem, ou seja, reconhecem que aquilo, o sofrimento que geraram e decidem acessar novas possibilidades, vão sim poder acessar. Porque o objetivo é que cada ser humano, por mais sofrimento que ele viva, por mais falta de luz que ele tenha, ele tenha também a possibilidade de se conectar a essa fonte, a essa fonte que tudo é. Nessa fonte, nesse campo das possibilidades infinitas, hoje comprovado pela física quântica, está tudo disponível. E aí o processo é evolutivo. Então a lógica do divino é evoluir, é exatamente a gente crescer, atingir níveis cada vez mais altos. De forma que nessa biblioteca está disponível o conhecimento de Jesus, está disponível o conhecimento de Buda, está disponível o conhecimento de um cientista genial como Einstein, está tudo lá porque isso já fazia parte. Eles acessaram, eles se conectaram a essa possibilidade. Então dentro dessa perspectiva, nós, todos nós, temos realmente essa divindade, isso não sou eu que estou dizendo, todos os mestres espirituais dizem isso, nas tradições que tem Deus como base, no budismo que não tem a visão de Deus, mas tem a visão da mente que se transforma, onde você acessa o chamado estado de nirvana, onde você simplesmente sai, reconhece as causas do sofrimento e as causas da felicidade, e é toda voltada, veja que essa tradição é toda voltada para o bem, para praticar o bem, para ter um bom coração. Certa vez perguntaram da Lailama qual era a religião dele, ele disse que a religião é da bondade, é de fazer o bem. Perguntaram, e qual é a melhor religião? Ele disse, é aquela que te transforma. Então o que é mais importante, não é a religião que você processa, é se você está sendo coerente com os princípios, porque religião quer dizer religarem, se reconectar ao divino, e o divino está nessa lógica da evolução, está na lógica do bem, está na lógica da não discriminação, está na lógica do não preconceito, está na lógica do não julgamento, do aprendizado e do assumir a responsabilidade, entendendo que você está cocriando, cocriando com a fonte, com essa fonte que não está lá para punir, não está lá para julgar, ela está apenas disponibilizando para você a experiência, e criando as condições favoráveis, para que você evolua, para que você evoluindo, você possa se fundir a essa fonte, e superar o ego, que são as memórias que nós criamos, as histórias que nós nos acostumamos a contar, para que a gente, transcendendo esse ego, a gente possa nos colocar também, a serviço dessa força, dessa bela força, que você pode chamar Deus, ou de meticósimo, seja lá o que for, mas certamente essa força, ela não está aí para punir, ela não está aí para julgar, nem para recompensar, somos nós que nos punimos, somos nós que julgamos, nos julgamos, somos nós que nos recompensamos, ou seja, somos nós que precisamos assumir a responsabilidade integral pela nossa vida, para que a gente possa entender essa lógica da criação, e que a gente possa se fundir a ela, se conectando a essa dimensão do amor universal, ou seja, do amor, a boa vontade de gerar felicidade para as outras pessoas, de superar o sofrimento interior, de contribuir para a superação do sofrimento dos outros, do sofrimento do mundo, então essa perspectiva quântica de Deus, dentro da compreensão dos meus estudos, tanto do nível espiritual, como também científico, ou seja, cada um de nós é um Deus em miniatura, ou seja, nós cocriamos essa realidade, nós estamos aqui a serviço dessa grande fonte, dessa grande força que tudo é, independente da religião que você seja, você professe, ou se você não tem a religião, isso não é o mais importante, o mais importante é, a sua atitude perante a vida, ela precisa ser coerente, ela precisa ser compreensiva, dessa grande energia amorosa, que nos impulsiona sempre para o alto, espero que você tenha gostado, se gostou, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, compartilhe, e deixa a sua pergunta, quem sabe, na próxima semana, eu estarei respondendo aqui, quem sabe, nós podemos nos encontrar, na próxima turma do curso Salto Quântico, completo, será um prazer encontrar você, e assessorar você, durante três meses, lá no cantinho, da saúde quântica, teremos aulas ao vivo também, onde eu vou fazer atendimentos terapêuticos, ao vivo, para você entender, exatamente essa lógica da transformação, e da autocura, onde a gente vai se conectar, a essa fonte universal, de amor, incomensurável, para que a gente possa acessar, o nosso melhor, até a próxima semana então, aguarda aí a sua pergunta, um grande abraço.